Eu nasci pobre, mas não nasci otário, eu é que não caio no conto do vigário Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada, chega com respeito na minha quebrada Muita gente compareceu, muita gente deu like lá, comentou e, mano, foi bem legal, foi bem divertido Então, jogando com os BRs aí, 50x50, espero que você escuta Hoje aí vai ter live lá pras 4 horas da tarde, tamo junto, cola aí, beleza? Conto com vocês, deixa o likeão pra tá apoiando Vamos nessa, parceiro, que é o que interessa, fui! Mandei um e-mail, depois vejo lá, tchou! Ô, VK, tu vai cair em CalPred Ô, pessoal, abraço, eu tô caindo no último da direita O pessoal abraçou a ideia lá, ô, Lucão, dos vídeos, tá? Gameplay descrito, tá, mano? Eles tinham falado sim lá, não sei se tu tinha notado Porra! Nossa, mano, o cara falou, abre o áudio da galera Ó, vou abrir o áudio da galera, se liga Ah, não, não dá, não, tem um moleque aí que tá com um negócio ali Pô, acho que caiu inimigo aqui com nós, hein? Deixa pra mim, deixa pra mim! Ó, os caras, os caras executando aí, fi, geral Quero só ver Opa! Quero só ver o que vai rolar Ih, ó, os caras Deu um 4x, cara Mano, tem um maluco aqui Que eu acho que ele tá sozinho Se ele tiver sozinho, eu vou finalizar o bicho na porrada Tem tanto nome que não dá nem pra ver, tchou Matei, matei, matei um Lucas também, mano Tem tanto nome que tá atrapalhando, né, velho? Olha isso, que insanidade, velho Meu Deus, mano, olha Nem parece que é só de sniper, tanto tiroteio que tá tendo Tá, 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 tá Matei um coelho aqui com cajadada só, Lucão Onde você tá, VK, que eu não tô te vendo? Matei um coelho aqui, velho Tô vendo ali, só teu nome aparecendo ali Cadê os inimigos, mano, que eu não tô vendo nos caras? Nossa, o time tá dando uma surra nos caras Acho que a central tá tomada Mano, tem tanto nome que tá lagando na tela Tá lagando, velho Nossa, o nosso time tá arregaçando ali Tem cara aqui, ó Tem cara pra trás, velho Tem cara pra trás aqui, ó VANI, 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 VANI Pegar um kit aqui, VANI Atrás de tu Eu não tô vendo uns negos não, mano Só BR, galera Tamo aqui na live aqui jogando E só BR caindo quase todo mundo em Central City Só WM, velho Tem cara no prédio aqui, ó Vamos cercar esse prédio, pessoal Vamos pegar esses cara no prédio aqui Tem uma mira, alguém tem uma mira aí? Uma patisa, alguma coisa Tô sem, mano Sem coelho também Aqui, pessoal Onde eu tô, aqui tem um cara VK in games VK in games Tá na onde, VK? No prédio da frente? Aham Matou, o cara matou Aí é bichão Boa, boa Tô colando aí Boa, galera Tam dando uma surra nos caras Deixa eu... Aí sim, hein, time Valeu, mano Abri o áudio aqui pra galera O Yaku matou um Nocauteou o Kaique Ó, o Yaku entrou contra, velho Olha só, que safadão Aí sim, não É bom assim, pô Tem um inimigo sagaz lá do outro lado É Amigo sagaz Bora, clã Se junta aí, clã Vamos todo mundo aí Vamos atrás do Lucão Lucão tá ali, ó Quer ver? Tô aqui, pô A conta é Balisco A minha conta é da Balisco Balisco, pessoal Procura o Balisco aí, ó Balisco, Balisco Tô tentando achar VK in games Aqui, galera Tô aqui, ó De camiseta rosa Aqui, ó Aqui, a galera Colou aqui, ó Aí sim é meu exército, filho É meu exército, VK Pessoal, tem cara lá no prédio Lá da esquerda, tá? No direção 75 Mano, esse Esse Arthur God aí Tá matando geral, velho Olha o ar drop aqui, galera Aqui perto O cara quando nasce pra ser estrela, parceiro Ele nunca vai ser buraco, tá ligado? Eu tô aqui só gravando a zoeira só Porque eu não tô Matei um cara só Eu também só matei Matei um coelhinho Tem alguém com 4x sobrando aí Eu tô no último prédio da esquerda aqui Do começo da cidade Ou do final? Do começo aqui Da direção 75 Vem do ar drop? Nem vê ar drop ainda Ah não, então Tava pra cá A galera teria que vir pra central, né, velho? Central que é GG Sim, sim Mas o VK Tem uma coisa O gás tá fechando rápido, mano Então a galera caiu Ah, é rápido, então? Coloquei rápido Então vamos pro centro da safe aí, pessoal Bora embora pro centro da safe aí Porque senão muita gente vai morrer Vamos aí, time Direção NW 300 Vamos atravessar o rio aqui, galera Todo mundo atravessar o rio aqui Salve, Gustavo Oliveira Tamo junto, Gustavo Gabriel Flash também Salve pra ti, mano Pô, galera Essa daqui tá sendo a última partida da live aí Mas se vocês gostarem de live Ah, na outra sexta-feira A gente vai fazer outra live aqui Eu e o VK Que a gente tá fazendo hoje, beleza? Quem curtiu a ideia aí, mano Pode deixar aquele hashtag Eu curtir aí Que com certeza A gente vai tá trazendo mais lives aí Pra vocês, beleza? Ô, VK Os caras meio que deram uma pegada Não, a gente tá com a vantagem É só a gente precisa localizar onde eles estão Parece que a galera caiu com medo, tá ligado? Salve uma pessoa qualquer, mano Tamo junto, velho Tem alguém que tem uma mira sobrando aí, clã? Se alguém tiver uma mira com a Tiche sobrando aí Dropa pra nós aí Só se tiver, velho Salve o Bruno, galera Alguém salve o Bruno aí Que foi nocauteado Eu não sei Acho que ele nem tá aqui na Central 5 Tem uma 4x Valeu, mano Brigadão, viu, velho Te amo Quem foi que me deu aí? Te amo Quem foi que me deu aí? Quem foi que me deu? Quem foi que me deu? Quem foi que me deu Eu aceito uma 4x também, velho Alguém tiver aí Eu aceito, mano Balisco 01 aqui, ó Alguém tem aí? Ô, pessoal Balisco 01 Dá uma mira pra ele lá, velho Se alguém tivesse uma mira aí Eu aceitava aqui, ó Tem mira aí, mano? Os caras não tem mira Ó, galera Ó o nosso exército aqui Correndo aqui Não tem capacete Não tem nada Se eu morrer é um tiro, Lucão Eu tenho um K1 Bem que dá pra... É, nocauteia, né, mano Aí a galera salva aí Ô, Gabriel Volta aqui pra pegar um catch O que eu achei, velho? Tô... Tô olhando a live Eu tô aqui beirando o lago, pô A gente tá beirando o lago Indo pra ponte Tu tá nadando Não, não Biel Bits Coronel Acho que eu tô vendo Tu Não te vi ainda Não achei Achei Acho que tá do meu lado Se eu vier daqui, ó O cara na... Opa, tem cara no poço, pessoal Nas casas aqui Perto do poço Ai, ai Posso jogar a próxima? Pô, galera Essa aqui tá sendo a saideira, mano A gente vai finalizar a live Depois dessa... Dessa partida aqui Ai, na outra sexta A gente vai trazer outra live aqui Beleza, pessoal? Ai, mano A próxima a gente já começa Brincando com os inscritos, entendeu? Tipo... Top escola A gente já começa a fazer Sala personalizada 50x50 Du... Protejo líder Seria legal fazer um protejo líder Ah, né? A gente não fez, né, cara? Outro dia Tá maneiro, velho Eita, tiraram em mim, eu acho, hein, mano? E, pessoal Quem não sabe aí, velho Diariamente aí, lá no meu canal Tá o Lucão lá fazendo live junto com a gente Entendeu? Então, quem quiser aí Pra acompanhar a gente É só colar lá no canal O BK tá fazendo a live aqui hoje Pra dar uma força aí pra gente Mas só que Todo dia eu participo das lives dele Ele faz lá no canal dele também, né? BK em Games O link tá na descrição aí, galera Pô, tá dando um... Tem uns lag no meu jogo, BK Acho que é o ping Também tá Ô, os caras tão chegando perto aí no cão E eu tô com o ping, velho Aonde tá sendo essa treta aí, Lucão? Eu não tô vendo, mano Onde que tá morrendo tanto o parceiro Os caras tão tomando das costas, velho É das costas mesmo, velho Das costas mesmo, mano Ô, clã Vem beirando aqui o rio Vem beirando o rio e vambora Nossa, os caras empataram pra... Basicamente, deixa eu ver, cara Ah, tão pegando o nosso cão Nas costas, né, velho É Ô, galera Corre aí, mano Não fica aí, não, galera Tô tentando me acertar, hein Eu acho que tem... Eu não tô vendo Não tá aparecendo a direção dos tiros, VK Lucão, vamos aproveitar pra atravessar essa ponte aí Porque se... Bora, bora, bora Se não der pra nós, dá ruim Mano, é só a gente ficar todo mundo de bituca ali do outro lado Se o cara aparecer, a gente mete tiro Mete bala Deve ter cara do outro lado também, viu, VK Acho que não Tirar o na ponte Mano, os caras tão insano, hein, fião Não erram tiro esses malucos, ó Viraram o jogo, VK Tá, mas, tipo Tem que contar o seguinte Os caras pegam a gente na desvantagem, né Nas costinhas, né, velho Sim, sim Costinha, velho Vamos atravessar Se fechar pra nós é GG Se fechar pra nós Já fechou pra nós Já fechou pra nós Eles vão ter que atravessar, pessoal Já atravessa ele pro outro lado ali, ó Pro lado da pedrona ali, ó Isso, ó lá Boa blitz, boa blitz Já se posiciona aí, ó Se posiciona, Spartans Vamos atacar agora, hein Jack Johnson, tem vaga aí? Não, mano, já tá lotado, velho Bora ver, vem cá Onde é que tá esse safado, velho Não, eles vão ter que atravessar pra nós Eles vão tudo morrer pro gás Só se posiciona aí, clã Vou atravessar ali pra pedra ali Mano, eu só tô escutando as balas Mas o que eu tô vendo esse safado Não tô vendo não, viu Galera, alguém tem uma mira pra me dropar, velho Eu já te falei, Luca Tem ira pra dropar Vai se chamar as mira As mira, tu falou, pô As mira, as ideias do cara Tinha visto um cara, mas o cara já matou Ó, o cara na direção 240 Morto Boa, garoto Joga demais Boa, tio Aí sim, galera Aí sim 50x50 só de AWM É isso aí, ó Ô, ô, ô HyperX, desce um pouquinho Pra turma tomar tiro Saga cidade O cara na direção 165 165, clã Na pedra? Matei Boa, moleque Opa, cara Lá no... Não, não Levanta um amiguinho aí, pessoal Levanta um amiguinho aí Fechou Galera, fechou Não esquece que vem rápido, viu Já corre já pro gás Já, já corre pra safe já É, eu vou pra safe Porque esse gás machuca Bora pra safe, clã Machuca muito Machuca muito Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Vamos mostrar pra esses cultos aí quem manda Olha só o cara que morreu Ih, é nóis, ó Vai acabar É 18 Vai acabar É lavada, tio Isso aqui é lavada Vai dar no final Olha o tanto que esse... Olha o tanto que esse Arthur Esse Arthur gosta de matar, velho Se liga aí Vai passar aí no final, mano O cara é um mito, um deus grego Cara, joga o que sabe, velho Acabou o que tinha que acabar O time é bom demais Não, o time... Esse time tem coragem Esse time é bom demais Esse time tem coragem demais Matador de onça Todo mundo amanhã Amanhã tem live lá no canal, pessoal Amanhã tem live lá pra 5 horas da tarde Acho que o Fantasma vai estar lá junto com a gente E o Pentagrama também vai estar junto com a gente lá, hein É tão caro só É isso aí, velho, cara Amanhã nós tá lá também, mano É, acabou O cara caiu Não Cadê? Não, o nocauteou o Coronel BR Cadê o Coronel BR? Matou Ué, cadê esse cara, velho? Esse cara não tá aqui não, filho Ele vai morrer pro gás Pode contar até 3 aí Que ele vai morrer pro gás Contar até 5, galera Vai morrer pro gás, ó 1, 2, 3, 4, 5 Acabou 6, 7, 8, 9, 10 Hoje não Hoje não, velho Pode contar que ele caiu Ele caiu, agora tá... Opa, pera aí O moleque aqui caiu Também tomou tiro Ué, cadê esse cara, velho? Que eu não tô escutando nem os tiros dele Pega a cove, Lucão O mano aqui caiu, velho Tô cove Ué, restou só 8, velho Como assim? Dois caras deitou 8 nós Deitou mais de 10 nós Ô, Lucão O mano aqui caiu na minha frente, tá? Então eu vi, pô E eu não vi nem barulho de tiro, pô Fechou tudo, galera Fica safe aqui, todo mundo Vamos ver Cadê esse cara, velho? Ô, Lucão O que que é isso, velho? Será que o cara é hacker? Será? Não acredito Se for BR usando hack Ah, não Tá matando Como assim, velho? Mano, o cara é hacker, velho BR de hack Ah, não, galera Aí cês trola, hein, mano BR de hack Mano, não tem lógico Um espaçozinho desse Olha aí, Lucão Todo mundo caindo, cara Não, não Não tem Não tem, velho Eu não tô vendo ele, mano BR de hack É a pior raça que tem, mano Ah, não, hein, galera O que que cês acham de um cara que é isso, mano? Pô, vai fechar o bagulho aí Tenta ficar no centro Porque se não ficar, vai morrer Fica no centro, galera Fica no centro aí Pior que se ele for invisível Ele vai morrer junto com a gente Olha aí Olha o cara derrubando o cara nosso, velho Como que ele tá matando? Vem todo mundo aqui pro safe Todo mundo pro safe Vai fechar tudo agora Ele vai morrer agora Ah, não O cara tá de hack Ele vai morrer agora Vai morrer agora Se ele não morrer agora Aí a gente vai morrer Ele não vai morrer, é isso mesmo? Ganhamos, ganhamos Aí, ó GG, pessoal Sabe a hashtag GG aí Que um BR de hacker, tá? Tinha um BR de hacker Que safadeza Safadeza É isso aí, pessoal É isso aí, galerinha Valeu Vamos fazer aquela invasão, Lucão? Vamos procurar um canal